Te leva pra onde for, onde eu vou Te leva pra onde for, onde eu vou Preciso do teu carinho, não deixa eu ficar onde estou É só me pegar pelo braço, eu vou, eu vou, eu vou Te leva pra onde for, onde eu vou Me leva pra onde for, onde eu vou Preciso do teu carinho, não deixa eu ficar onde estou É só me pegar pelo braço, eu vou, eu vou, eu vou Me leva pra onde for, onde eu vou Me leva pra onde for, onde eu vou Preciso do teu carinho, não deixa eu ficar onde estou É só me pegar pelo braço, eu vou, eu vou, eu vou Me leva pra onde for, onde eu vou Me leva pra onde for, onde eu vou Me leva pra onde for Me leva pra onde for Me leva pra onde for